O que eu vou estar mostrando para vocês, que hoje o primeiro passo é esse que eu falei para vocês, tirar o ponto de nível, para você saber qual é a altura da sua construção, se você quer fazer mais ou não. Olá, meus amigos da R-Construção, vou trazer mais um vídeo para você, quero agradecer a todos vocês, meus amigos, pelo carinho, que sempre acompanham o meu trabalho, mostrando um pouco o meu trabalho aí, e também esclarecendo algumas dúvidas aí, para todos vocês, vocês gostam aí da área da construção civil, e você aí também que está com um terreno declivo, um terreno aí que é desnivelado, igual esse, e trazendo esse conteúdo aí para você, pode estar te ajudando aí dessa forma. Já convido você aí que gostar do conteúdo, não esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, também que sempre tem vídeo para todos vocês, e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui o andamento dessa construção aqui, Já tem vídeo no canal aí, já, eu mostrando aqui esse terreno aqui, que a gente está iniciando aí, dois projetos de duas casas aí, e agora eu vou estar mostrando para vocês o resultado aí que a gente está fazendo aí, certo? É, começando a nivelar aí, começando a pegar o anivelamento aí do terreno, e estou trazendo para vocês o conteúdo de hoje, certo? Que nem eu falei para vocês aí, meus amigos, é como anivelar o terreno, desnivelado igual esse, ali meus amigos, que nem lá na frente, lá na frente lá, está zero já, não coloquei nenhuma carreira de bloco, aqui eu já coloquei aqui, 5 carreiras de bloco, ali deu 1 metro, 5 carreiras de bloco, certo? Dessa linha aqui, meus amigos, dessa linha aqui, ó, aqui respaldado aqui, ó, vai dar 1 metro e 20, foi que nem eu estava falando para vocês, lá na parte de cima, que nem lá está zero, aqui já deu aqui, ó, para vocês verem, ó, aqui deu 1,20 aqui, ó, dessa linha, além de anivelamento aqui, ó, deu 1,20, aqui nós vamos estar enchendo o sentamento aqui, meus amigos, ó, nós vamos estar anivelando aqui a base, certo? Estamos fazendo uma rima aqui com o bloco 0,20, certo? E aí a gente vai estar, lá na parte de baixo, não tem aqui as alvenarias lá, lá é anando, vai ser os porões, certo? Ali vai ser o repartimento ali, ó, aqui vai ser o repartimento aqui das duas obras, certo? Aqui, ó, para vocês verem, ele é o porão, e aqui, meus amigos, nós estamos construindo um monte de arima aqui para nós fazer o aterro, certo? Fazer o aterro, e esse nível aqui, meus amigos, ó, vai ser o nível da laje, espaldando o porão com o baldrão da casa, certo? Para vocês verem, ó, é dessa forma, meus amigos, que a gente vai acertando um terreno desnivelado para vocês verem, ó, fazendo esse anivelamento para vocês verem, ó, anivelando o sentamento do arima, e lá na parte de cima, lá, para vocês verem, ó, desceu lá 5 carreiras de bloco, lá, ó, e lá, o desnivel, lá, baixou 1 metro, certo? E lá na frente, 0, então, anivelei com o bloco para fazer o sentamento, para vocês verem, ó, e assim em diante, meus amigos, terreno declivo, terreno que não é nivelado, a gente começa a nivelar dessa forma, certo? Vou finalizando o vídeo por aqui, meus amigos, quero agradecer a todos vocês, e voltarei no próximo vídeo, trazendo mais novidades para vocês, um abraço para todos, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri